Um abraço, Taylor, amigo telespectador do nosso RTV Sul Notícias. Seja bem-vindo de novo, Leandro, para o Brasília, enfim, mas agora está aqui na nossa terra. Bem-vindo ao nosso Jornal Regional. E aqui é o seguinte, Taylor. Primeiro vamos falar do Caravaggio. Caravaggio, que está bem demais, apresentou o Leandro Melo, diretor de futebol concentrado na Série C. E a gente conversa um pouquinho com o Leandro Melo, profissional, importante, já passou pelo Criciúma, no Metropolitano, e agora vai vestir a camisa do Azulão da Montanha. É com muita alegria que eu venci esse convívio do Caravaggio, para poder estar participando desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um projeto vencedor. O Caravaggio tem uma história vencedora, um clube de 51 anos, uma história muito vencedora, então acredito que agora, ingressando no futebol profissional, vem bastante coisa boa pela frente e eu quero estar participando, quero poder estar me doando para tudo isso. E eu tenho certeza que junto com toda a diretoria, a comunidade e o grupo de atletas, a gente vai conseguir os nossos objetivos nas competições que a gente vai ter pela frente. A palavra do Leandro Melo, Taylor, é uma só, de expectativa de montar um time forte e de, claro, chegar na Série B do Campeonato Catarinense. Boa sorte ao Leandro Melo, porque competência tem de sobra e a direção do Caravaggio deu uma cartada excelente, trazendo o Leandro Melo. No Criciúma Esporte Clube, treino fechado hoje, ontem também fica a partida expectativa para domingo, contra o Novo Horizontino. Jogo 4 horas da tarde e o que a gente quer é um Criciúma Guerrido, forte e na mesma pegada. Se mantém o ritmo das últimas partidas, acredito sim que o Criciúma consiga sair com a vitória. Domingo à noite repercussão no debate tabelando e segunda clara aqui no nosso Esporte Show. Valeu, Taylor!